Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nesse momento em cada coração Irmãos, durante muitos e muitos anos eu venho testemunhando nas igrejas por onde eu tenho passado e inúmeras pessoas pediram para que eu gravasse esse testemunho para que esse testemunho pudesse através de um CD pudesse ser ouvido por outras pessoas certamente no sentido de fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente Deus existe e que a vontade de Deus é que todo pecador venha ao conhecimento do seu estado pecaminoso e entenda que o amor de Deus é maior e por esta razão nós resolvemos fazer isto e aqui está o meu testemunho Irmãos, tudo começou no ano de 1942 Nessa época eu tinha 5 anos estava indo para completar 6 anos de vida Meu pai chegava da Itália vindo dos campos de guerra O meu pai servia o exército brasileiro e durante mais de 2 anos o meu pai combateu nos campos da Itália na segunda guerra mundial Meu pai voltando da guerra desentendeu-se com a minha mãe por motivos e razões Simplesmente porque o meu pai queria que a minha mãe aceitasse que ele colocasse dentro de casa uma outra segunda mulher A minha mãe é claro não concordou com a atitude do meu pai e houve uma briga entre o casal isto é, o meu pai e a minha mãe Minha mãe foi se queixar com o meu avô que também não era a flor que se cheirava E o meu pai como um homem brabo, valente um homem decidido o meu avô se armou e veio tirar satisfação com o meu pai Meu pai sabendo que o meu avô também era um homem resolvido meu pai se escondeu do meu avô Enquanto o meu avô estava esperando o meu pai meu pai foi para um bar nas proximidades foi beber E meu pai já bêbado voltou para casa quando o meu avô também já tinha ido embora Meu pai chegou dentro de casa gritando brigando e ofendeu bastante a minha mãe e o meu pai dominado pela força da bebida disse que ia matar a minha mãe Eu tinha apenas 5 anos eu ia completar 6 anos eu não podia fazer nada Meu pai então puxa de uma faca bêbado, embriagado nervoso homem violento chegando da guerra eu tinha quase certeza que meu pai teria coragem realmente de praticar uma ação criminosa Ele disse vou matar todo mundo vou matar você era minha mãe vou matar os 3 meninos eu era um dos 3 ele de faca na mão e disse vou matar primeiro esse aqui era eu ele disse vou matar esse macaquinho porque eu sou de cor e ele pulou para me agarrar disse que meu pai pulou para me agarrar eu pulei a janela para o lado de fora quando eu pulei a janela para o lado de fora meu pai pulou atrás certo de que me agarraria e se ele me agarra com certeza ele iria me esfaquear meu pai saiu correndo atrás de mim disse que meu pai corre atrás de mim minha mãe pega os meus dois irmãos e pula para a casa do vizinho e pede socorro ao vizinho e o vizinho amparou e protegeu minha mãe como meu pai não me alcançou voltou de faca na mão mas graças a Deus ele não pôde fazer nenhum mal aos meus dois irmãos como também a minha mãe e eu continuei correndo isso aconteceu na cidade de São Gabriel da Palha no interior do estado do Espírito Santo quando eu cheguei lá no centro da cidadezinha de São Gabriel num posto de gasolina estava parado ali um caminhão e eu entrei no posto e não permiti que o motorista ou o frentista me visse eu entrei secretamente dei a volta subi no caminhão e eles não viram em cima do caminhão tinha três toras de madeiras enorme a terceira tora que estava cobrindo a carga do caminhão era uma tora que tinha um buraco no meio ou seja essa tora de madeira tinha um oco e eu ainda amedrontado pensando que meu pai vinha ainda atrás de mim e eu para me esconder do meu pai eu entrei naquele oco do pau e o motorista acabou de abastecer o caminhão entrou no caminhão ligou o motor e foi embora para a cidade de Colatina também no estado do Espírito Santo o caminhão viajou a noite toda e eu no buraco do pau quando o caminhão chegou na cidade de Colatina eram seis horas da manhã do dia seguinte o motorista parou certamente para tomar café e eu aproveitei saí do buraco do pau desci do caminhão e fiquei perambulando ali pelas ruas de Colatina mais tarde eu cheguei numa pensão aí a dona da pensão dona Maria Isabel veio conversar comigo ela perguntou de onde eu tinha vindo perguntou quem eu era e na minha linguagem de um menino de cinco para seis anos eu conversei com ela eu disse que meu pai tentou matar a minha mãe queria me matar e por isso eu tive que fugir de casa e ela então me ofereceu uma caneca de café me ofereceu um pedaço de pão e perguntou para onde eu ia e eu também disse a ela que não sabia para onde ir ela disse você quer ficar aqui em casa eu arranjo uma esteira coloco aqui embaixo da escada e você dorme aqui e eu aceitei o convite de dona Maria e fiquei ali alguns dias na sua casa ela me dava comida ela me dava bebida ela me hospedava embaixo da sua escada ali uma esteira ela arrumou uma cama e eu fiquei ali mas eu com saudade da minha casa com saudade dos meus irmãos com saudade da minha mãe não sabia como voltar lá de onde eu havia vindo eu entrei num trem que parou à noite ali em Colatina é um trem noturno que chamava-se Pau de Arara ele ia para Vitória Espírito Santo eu entrei naquele trem também escondido e viajei à noite no dia seguinte eu estava desembarcando na estação de Argolas lá em Vitória no estado do Espírito Santo desci daquele trem e fiquei perambulando pelas ruas ali do centro de Vitória quando me dava fome eu virava as latas de lixos em cima das calçadas e das latas de lixos sempre eu tirava alguma coisa para comer em algumas ocasiões eu encontrava com as pessoas comendo e eu pedia alguém me dava alguma coisa outros não davam e eu continuava sempre andando na direção também não sei de que perambulando de um lado para o outro dormindo dentro dos carros velhos abandonados dormindo nas calçadas vezes em cima de uma folha de jornal completamente desamparado descalço vestido apenas com uma velha calça curta toda rasgada e remendada como também um velho brusão de chita velho também rasgado a verdade é que eu não tinha ninguém por mim eu estava completamente desamparado longe da minha casa longe dos meus irmãos longe da minha família longe da minha mãe o medo me cercava eu ficava apavorado na escuridão da noite eu era obrigado a deitar e a dormir nos bancos das praças ou mesmo embaixo dos arvoredos das praças da cidade quando eu tinha sede eu pedia água às pessoas ou mesmo costumava usar a biquinha dos chefarins lá da praça lá eu tomava banho e eu passei a viver na rua virei menino de rua sem pai sem mãe sem casa sem escola sem amigos sem colegas sem nada eu estava completamente desamparado de tudo e de todos quando foi um dia eu entrei em outro trem na estação de argolas no bairro de santo ao quatro no estado espirito santo escondido dentro de um trem eu já havia habituado a fugir escondido eu viajei naquele trem e fui parar no rio de janeiro desembarquei na estação de barão de mauá era muita gente que transitava indo e vindo e eu perdido no meio daquela multidão continuei caminhando sem saber para onde ir e durante toda a minha vida eu vivi no rio de janeiro eu dormia nas calçadas eu dormi muitas noites na gárida central do brasil passei a viver e conviver com pessoas decaídas da sociedade como eu também eu era apenas um menino com 6, 7 anos de idade agora eu já sabia fumar eu catava as pontas de cigarros encontradas pelo chão e comecei a fumar e assim me viciei fumando catando pontas de cigarros pelo chão misturado com outras pessoas mais ou menos da minha qualificação logo logo conheci uma droga chamada maconha e eu comecei a fumar maconha eu ainda não tinha sete anos de idade mas eu já era viciado em fumar aquela praga depois de ser viciado então as pessoas passaram a me usar agora me mostrava droga e eu precisava da droga eu queria droga eu tinha necessidade eu dependia da droga foi aí que eles me ensinaram a roubar e eu comecei roubando as coisas pequenas primeiro eu comecei roubando carteiras bolsas de mulheres brincos cordões passei a roubar nos trens da central do brasil e roubava carteira no bolso das pessoas logo logo me transformei num excelente batedor de carteiras e cada dia minha vida ia em direções cada vez piores e cada vez mais complicadas mas hoje sei que apesar das dificuldades que eu vivia e que eu atravessei hoje eu reconheço que Deus me conhecia já naquele tempo ele já me amava naquele tempo ele já havia me escolhido para que um dia eu fosse o que hoje eu sou mas eu não conhecia Deus eu não sabia quem era Deus eu não sabia onde encontrar Deus eu não sabia onde era a casa de Deus eu não sabia como poder contar e dizer a Deus da minha situação mas Deus continuou me protegendo e me vigiando e mesmo assim eu aprendi a roubar depois aprendi a brigar eu fui um excelente brigador me ensinaram a lutar golpes de capoeira me ensinaram a usar uma faca me ensinaram a usar um baralho me transformei em um dos melhores jogadores de carta da minha época fui um grande jogador eu conhecia todas as formas de enganar as pessoas através das cartas e levar o dinheiro das pessoas como jogador como ladrão como assaltante eu precisava também saber lidar com a arma também não faltou quem me ensinasse eu aprendi a atirar e fui um excelente atirador do meu tempo eu era capaz de conseguir colocar uma bala no alvo que eu desejava fiquei um homem perigoso fui crescendo alcancei os meus 15 anos com 15 anos a polícia já me conhecia com 15 anos eu já havia experimentado várias e diversas cadeias no Rio de Janeiro e a polícia não conseguia me prender me deter num só lugar pois eu tinha a minha forma de abrir as trancas as fechaduras e os cardeados apenas com três palitinhos de fósforo fósforos eu sabia manusear e eu sabia abrir abrir a fechadura eu fugia e quando eu fugia eu levava todos os outros presos que estivessem lá comigo e cada vez e cada dia mais eu fui ficando famoso na minha arte de ser ladrão de ser assaltante de ser fugitivo de ser drogado de ser viciado de ser mal de ser ruim pratiquei muitos crimes minha vida era um inferno viciado viciado em bebida viciado em droga viciado em fazer e praticar maldade com as pessoas a verdade que o inimigo de Deus me usava nas suas próprias mãos e eu era dele escravo eu era capaz e tinha que fazer tudo o que ele queria que eu fizesse é claro que apenas num testemunho como esse onde eu tenho apenas uma quantidade de minutos limitados para poder contar tudo eu não vou poder dizer tudo o que eu gostaria de dizer porque eu preciso limitar o tempo que eu tenho mas a verdade é que eu vivi uma vida de sofrimento uma vida de miséria fui preso inúmeras vezes aonde apanhei muito eu sofri muito eu fui castigado pelos policiais que queria que eu confessasse assaltos roubos e em muitos dos roubos dos assaltos que eles queriam que eu contasse que era eu que era o meu grupo que era os rapazes que trabalhavam junto comigo e eu não tinha nada a ver com isso e paguei por inúmeros crimes sem ter praticado e tudo isso faz que faz criar no coração das pessoas cada vez mais revolta e ódio e o tempo foi passando e logo começou a aparecer minhas fotografias nas páginas dos jornais daquela época de um jornal no Rio de Janeiro chamado o dia tinha um outro jornal chamado a notícia tinha um outro jornal chamado luta democrática e eu comecei a me destacar nas páginas dos jornais com as minhas fotografias como marginal perigoso procurado caçado pela polícia se alguém encontrasse tinha autorização de matar porque era a única forma de se livrar de um homem mal perverso nas minhas condições seria matar e havia muitas pessoas me procurando para matar mas a verdade é que Deus não permitia que tal coisa acontecesse Deus queria que eu me transformasse num pregador da sua palavra Deus queria que eu me transformasse num cantor evangélico e que através da minha voz que através da minha música aonde eu poderia alcançar milhares e milhares de alma Deus tinha um plano comigo as pessoas lá de fora não entendia e eu também não sabia de nada mas Deus já havia me escolhido hoje eu sei disso e eu cheguei a idade de 17 anos homem perigoso certo dia eu conheci um senhor conversando com ele e ele conversando comigo eu disse para ele que eu não tinha documento que eu não possuía nem sequer uma certidão de nascimento ele disse se você quiser eu te levo no cartório eu assino um termo de responsabilidade e eu tiro o seu documento de sua certidão e eu aceitei ele me levou num cartório ele se responsabilizou por mim e foi feito uma minha certidão de nascimento para não dizer que eu não tinha nenhum documento eu tinha agora minha certidão de nascimento eu me lembrava justamente do dia que eu havia nascido e conhecia e lembrava do nome da minha mãe e do meu pai e também dos meus avós então não foi tão difícil fazer uma certidão de nascimento naquela época as coisas eram mais paz talvez do que hoje são e eu continuei praticando os meus crimes cada dia e cada vez mais resolvi organizar uma quadrilha de meninos rapazes de pessoas habilidosos que tinham que tinham e que possuíam condições plenas de poder roubar e assaltar e ampliar o nosso quadro criminal cada vez mais e eu treinei um grupo de meninos um grupo de rapazes mais ou menos da minha idade 15, 16, 17 anos e nós infernizamos a vida do Rio de Janeiro roubávamos em Niterói roubávamos na Central roubávamos na Praça 15 roubávamos na Tijuca roubávamos em Madureira roubávamos em Cascadura roubávamos em Nova Iguaçu roubávamos em todas aquelas regiões ali Duque de Caxias nós aterrorizava o pessoal daquela época nas ruas da cidade tínhamos como esconderijo lugar onde partíamos o produto do roubo ali na rua Dona Zumira número 59 em Vila Isabel atrás do Maracanã ali havia um prédio velho abandonado era ali que a gente se encontrava para partir o produto do roubo quando nós saímos em campo para roubar a polícia descobriu aquele local e cercou certo dia o prédio e uma noite de sábado nós saímos agrupados para roubar e roubamos durante toda aquela noite assaltamos durante todo o período da noite no domingo por volta das 3 horas da tarde nós nos reunimos lá no velho casarão da rua Dona Zumira 59 aonde haveríamos de partir todo o produto do nosso trabalho maléfico a polícia já havia chegado na nossa frente o prédio estava cercado e nós não havíamos notado nada depois que chegou o último da gangue a polícia agora anunciou que o prédio estava cercado através de um megafone pediu que nós deveríamos deixar as nossas armas no chão e sair do prédio um a um com as mãos na cabeça isto era um absurdo e então travou-se um tiroteio a polícia atirava para dentro do prédio e de dentro do prédio nós atirávamos para fora o local foi transformado num inferno balas por todos os lados balas unidos em todas as direções morrem três pessoas naquele tiroteio dois rapazes do meu grupo caem baleados mortos e do lado de fora um policial também perde a vida vendo eu que nós perderíamos a briga do tiroteio para os policiais eles tinham muito mais condições do que nós do lado de fora tinha muito mais arma e muito mais munição então eu disse que nós deveríamos nos abrir cada um deveria fugir do seu modo do seu próprio jeito cada um deveria abrir o seu caminho a balas e eu também peguei a minha direção saí atirando e alcancei ali a rua São Francisco Xavier e os policiais três ou quatro não sei quantos mas também saíram no meu encarço me perseguindo atirando na minha direção e eu me protegia atrás dos carros atrás dos postes atrás das árvores revidava os tiros dos policiais pessoas gritando e correndo em todas as direções balas que atingiam as vidraças dos prédios ao nosso redor desabavam lá de cima meu Deus quanta miséria quanta desgraça e lá vou eu correndo e a polícia querendo me agarrar querendo me alcançar e lá vou eu na frente e vem eles atrás mas quando eu cheguei lá na frente na praça Lauro Miller Deus havia preparado um grupo de pessoas de aproximadamente 80 crentes da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e quem liderava aquele grupo de 80 pessoas era o pastor Tales Caldas os irmãos estavam lá na praça Lauro Miller fazendo um culto ao ar livre quando eu vi aquele grupo de pessoas reunidos ou agrupados no centro da cidade em círculo eu fui correndo escondi a arma e entrei no meio dos crentes e fiquei quieto quer dizer eu me escondi no meio dos crentes que estavam fazendo um culto na praça os policiais que vinham de trás atirando querendo me alcançar querendo me alvejar não fizeram ideia que eu fiquei na praça no meio daquele grupo que estava cantando hinos realizando o culto e os policiais passaram pela praça e foram lá pra Tijuca foram me procurar na favela pensando que eu tivesse fugido lá pra favela lá pro morro mas na verdade eu fiquei no meio dos crentes que era na praça e os crentes de arpa aberta na mão cantando o hino de número 15 foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus depois do cântico deste hino o pastor Tales Caldas pegou a bíblia abriu o livro de Deus no meio da multidão eu estava lá no meio da multidão escondido trêmulo pálido amedrontado do tiroteio que eu vim correndo lá da rua dona Zumira eu não sei se alguém notou a minha chegada eu não sei se alguém notou a minha entrada no meio dos crentes mas a verdade que foi a única forma que eu me encontrei pra me esconder daqueles que vinham me procurando pra me matar Tales Caldas agora de bíblia na mão cheio do poder e da graça de Deus Tales Caldas faz a leitura do livro de São Mateus do capítulo 11 no versículo 25 uma leitura muito bonita quando ele disse assim naquele tempo respondeu Jesus e disse estas palavras graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai ninguém conhece o Pai senão o Filho ninguém conhece o Filho senão o Pai ou aquele a quem o Filho quiser revelar vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos e eu Jesus vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave depois depois dessa lideira Tales Caldas começa a pregar uma mensagem poderosa eloquente cheia de graça cheia de poder cheia de unção eu não entendia nada eu não sabia de nada eu sei lá que livro era aquele eu sei lá que leitura era aquela eu não entendia nada mas eu estava ali e ali estava Deus e Deus esperava por mim eu já estava protegido por ele Tales Caldas faz um apelo quem deseja aceitar a Cristo nenhuma pessoa se manifestava Tales Caldas me vendo no meio da multidão porque eu estava diferente de todas as pessoas eu era cabeludo sujo nojento fedido fedia pecado fedia maconha fedia bebida alcoólica eu fedia tudo quanto era espécie de coisas ruins e ele me viu no meio da multidão e olhou para mim e disse você aí jovem não gostaria de aceitar a Cristo eu sei lá quem era Cristo quem deseja aceitar a Jesus e eu perguntei para Tales Caldas quem é Jesus e Tales Caldas me disse Jesus é o filho de Deus que veio a este mundo nasceu de uma virgem mulher para salvar todo aquele que nele crê você não gostaria de aceitar a Cristo e eu respondi na minha ignorância para Tales Caldas dizendo não eu não quero aceitar Jesus eu não quero Jesus eu não sei quem é Jesus mas Tales Caldas disse olha nós estamos saindo daqui moço nós estamos indo ali para o templo da Assembleia de Deus e nós vamos ter o culto agora à noite se você não quer aceitar Jesus nós não podemos te obrigar mas nós te convidamos para estar conosco é logo ali na frente se você aceitar o nosso convite você será bem-vindo entre nós e lá na frente o irmão Nestor estava com a bandinha preparou a bandinha e a igreja saiu cantando os irmãos do ar livre saíram cantando na direção da igreja o hino os guerreiros se preparam para a grande luta e cada um cantando e marchando na direção da igreja o povo saiu da praça e eu fiquei sozinho na praça quando eu me lembrei dos policiais eu saí correndo e entrei no meio do povo e então continuei marchando junto com o povo que ia para a casa de Deus realizar o culto da noite quando nós chegamos na porta o povo entrou a banda também que vinha entrou por último vinha Jair Pires completamente atordoado completamente dominado pela força maléfica do álcool e da maconha e do pecado e de toda a miséria o irmão porteiro que estava em pé na porta o irmão Pedro vendo que eu não era crente foi encontrar-se comigo nos primeiros degraus da subida daquele templo estendeu a mão para mim e disse jovem bem vindo a casa de Deus e eu perguntei ao irmão Pedro aqui é a casa de Deus ele disse sim meu filho pode entrar é a casa de Deus e eu perguntei e Deus mora aqui o irmão Pedro o porteiro respondeu mora meu filho Deus está aqui entra eu disse é uma boa oportunidade para mim então conversar com Deus e dizer a Deus tudo aquilo que eu sou que eu sou miserável eu sou um desgraçado eu sou um ladrão eu sou um assaltante eu não tenho pai eu não tenho casa eu não tenho mãe eu não tenho nada eu preciso contar isso para Deus eu virei para o irmão Pedro e disse moço por favor vai lá traga Deus aqui que eu quero conversar com Deus eu quero bater um papo com ele aqui chama Deus aí para mim o irmão Pedro disse meu filho está na hora do culto Deus não vai poder falar com você agora você terá que entrar assiste o culto e depois do culto aí então Deus vai conversar com você e eu aceitei essa condição que ele me propôs assisti o culto e que depois do culto Deus viria falar comigo levaram e eu sentei lá no centro lá no meio da multidão que estava glorificando o nome de Deus era um culto tipicamente pentecostal os irmãos glorificavam o nome de Deus alguém sentado do meu lado começou a falar em mistério dos anjos de Deus comigo e aquela língua me atrapalhou e eu fiquei perturbado eu logo lembrei que o homem disse que ali era lugar era casa de Deus e eu não estava entendendo eu comecei a julgar que aquilo ali era um lugar de louco era uma casa de loucos eu não entendi a palavra glória a Deus eu não entendi a palavra que os irmãos diziam aleluia eu não entendi que palavra é que os irmãos diziam quando diziam amém e quando alguém falava línguas estranhas aí complicava mais a minha situação e eu pensei levantar-me dali e ir embora eu disse esse lugar não é bom pra mim isso aqui não está me agradando eu vou embora e naquilo que eu fiz menção de levantar do banco aonde eu estava veio uma mão muito grande de cima para baixo e me apertou contra o banco uma mão enorme uma mão muito pesada e uma voz falou aqui nos meus ouvidos dizendo não vá sente aí fica aí era a mão de Deus era a voz de Deus que me tocava naquela hora e ele me tirou todas as forças motoras das pernas eu queria me levantar mas agora eu não tinha força para levantar a mão de Deus havia me tocado e eu fiquei colado no banco eu fiquei como que pregado no banco sem poder me descolar dali eu então vi que agora eu não tinha força de levantar me lembrou do tiroteio lá de Vila Isabel disse certamente alguma bala pegou no nervo da minha perna e eu estou baleado eu aí comecei a gritar no meio da igreja enquanto os irmãos estavam dando glória eu comecei a dizer que eu estava baleado eu estou baleado socorro chama o médico ai o nervo da minha perna foi cortado atiro olha aqui olha chama o doutor eu estou baleado eu perturbei o culto alguém chegou perto de mim falou o que você tem você está passando mal e eu perguntei para a pessoa você é médico ele disse eu não sou médico rapaz mas eu sei o que você tem e eu disse então então o que é que eu tenho ele disse você tem é falta de Jesus na sua vida rapaz você precisa de Jesus e realmente eu precisava verdadeiramente de Jesus e tal escala lá na frente continua lendo a palavra e pregando vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e alguém do meu lado me incentivava e dizia meu filho levanta a mão aceita Jesus é a oportunidade que você tem é esta e vendo eu naquele estado de miséria pecaminoso em que eu vivia eu então resolvi levantar minha mão e aceitei a Cristo como meu salvador pastor Tales Caldas diz traga esse jovem aqui a frente e alguém foi lá e me pegou agora eu já tinha força para andar agora as minhas pernas já podia levantar eu pude me erguer do lugar que eu estava sentado alguém me ajudou e eu fiquei em pé e o pastor Tales Caldas de trás esse moço aqui esse moço estava lá na praça com a gente lá atrás ele aqui vamos orar por ele e eu vou a frente quando eu chego na frente do público Tales Caldas estende a mão para mim e disse meu filho bem vindo a casa de Deus e apertou a minha mão e disse ajoelha meu filho nós vamos orar por você eu tentei ajoelhar mas que dificuldade o revolve estava na minha cintura me atrapalhava me machucava me incomodava eu não tinha como me ajoelhar eu então resolvi abrir os botões da camisa tirei o revolve coloquei o revolve lá no chão quando os irmãos viram eu tirar o revolve e colocá-la na frente aí que a igreja começou a glorificar a Deus cada vez mais ainda coloquei o revolve meti a mão no bolso tirei as balas de 38 que havia sobrado da briga coloquei ao lado do revolve a igreja continuou glorificando eu tinha alguns cigarros de maconha no outro lado do bolso eu meti a mão e tirei os cigarros de maconha e coloquei junto do revolve lembrei que havia no bolso do meu brusão uma caixa de fósforo e também um maço de cigarro eu tirei e coloquei ao lado do revolve e a igreja continuou glorificando a Deus e os irmãos oraram por mim naquela noite naquela noite o Senhor Jesus me tomou em seus braços naquela noite o Senhor Jesus me lavou naquela noite ele me purificou no poder do seu sangue inocente derramado lá na cruz do calvário naquela noite ele me colocou diante das multidões para pregar o seu amor naquela noite ele me deu autoridade para anunciar o seu evangelho me deu autoridade para expulsar os espíritos imundos naquela noite ele me deu poder para curar e sarar os enfermos naquela noite ele fez de mim um pregador da sua palavra naquela noite que marcou a minha vida isso aconteceu no dia 4 de abril do ano de 1956 até o dia de hoje o Senhor nunca se ausentou de mim o Senhor nunca se afastou de mim o Senhor nunca me deixou mais passar pelas decepções pelas vergonhas que eu havia passado e que eu vinha passando até ali naquele dia Deus me transformou naquele dia Deus tirou aquelas palavras feias que eu tinha na minha boca e colocou novas palavras na minha boca naquele dia ele colocou um cântico novo na minha boca ele me ensinou a cantar ele firmou os meus pés sobre a rocha e fez de mim um homem vitorioso contra todo o poder do mal é com essa graça é com essa presença é com essa unção é com esse poder é que eu me apresento diante de todos vocês para dizer que só tem um jeito só tem uma forma só existe uma maneira a maneira do homem se livrar dos vícios malditos dos maus costumes de toda a dor é aceitar a Cristo e durante todos esses anos eu não tenho feito outra coisa a não ser ir contra as pessoas necessitadas as pessoas que choram as pessoas que padecem por não conhecer a Deus e não pararem para ouvir o que Deus tem para dizer é por isso que com a autoridade de Deus eu entro por dentro de terreiros de candombrés eu entro por dentro de salões de feitiçaria e de macumbaria sempre abraçado ao meu violão cantando e falando e pregando a palavra de Deus e sou vitorioso porque são milhares e milhares de pessoas que eu tenho alcançado durante esses quase 50 anos que estou na casa de Deus cantando e pregando esta palavra porque grande a vitória que Deus tem me dado até aqui eu não sei meu amigo eu não sei minha senhora meu senhor meu ouvinte você que está me ouvindo através desta gravação eu não sei em que condições você se encontra você se acha nesse exato momento mas talvez você não tenha chegado a ser o homem que eu fui no passado mas de qualquer maneira você não conhece Jesus você não tem Jesus na sua vida e você sofre por isso você padece por isso mas a verdade que você pratica determinadas ações que você não gostaria de estar praticando e tudo isto acontece quando a pessoa não tem Deus na sua vida não conhece Jesus não tem ele no seu coração mas hoje você conhece a partir de hoje você já sabe a partir de hoje você me ouvindo você já sabe que Deus pode transformar uma vida e você tem andado por aí já tem batido inúmeras portas você procura paz você procura alegria você procura uma forma de você se refazer novamente você não tem encontrado mas graças a Deus hoje você encontrou hoje você parou para me escutar hoje você parou para me ouvir e eu disse e estou dizendo a você o que Deus é capaz de fazer na sua vida não é verdade? o que é que você pensa em fazer agora? continuar assim como você vem vindo fazendo e praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus ou você quer dar um par agora e olhar para os céus e contemplar o grande amor de Deus abrir os seus braços e agora o encontro de Deus para que Deus também possa te receber nesta hora esteja você meu amigo aonde você estiver nesse momento talvez você me ouvindo aí no aparelho do toca CD do seu carro talvez você esteja me ouvindo agora através do aparelho de rádio quem sabe aonde você está não importa onde você está não importa com quem você esteja mas você precisa aceitar a Cristo você precisa reconhecer o sacrifício dele lá na cruz do calvário quando ele deu a sua própria vida pelos meus pecados pelos seus pecados e pelos nossos pecados é a forma que o homem precisa entender e conhecer e abraçar as verdades de Deus para poder um dia morar na eternidade celestial eu deixo com você o meu abraço eu deixo com você aqui o meu convite para que você se decida hoje para que para que você se decida agora em aceitar em receber o Senhor Jesus na sua vida como o seu salvador eu me despeço de você pastor e cantor Jair Pires da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu no estado do Rio de Janeiro eu deixo com você o meu abraço se você desejar fazer qualquer tipo de contato comigo no sentido de conhecer a Deus estar mais perto de Deus na capa desse CD tenho os meus telefones meu telefone celular que anda no meu bolso os meus telefones da minha residência da minha casa você pode me procurar qualquer dia do dia ou da noite eu estarei sempre a sua disposição para te falar de Deus e te mostrar cada vez mais o caminho dos céus meu abraço e meus parabéns por conhecer as verdades de Deus na minha pessoa hoje em nome de Jesus até o nosso próximo encontro se Deus quiser amém amém